Olá, mais um momento aqui nesse espaço com a Manuela Dávila para a gente conversar sobre a nossa saúde mental em tempos de coronavírus. Hoje eu convido aqui uma amiga e colega, a psicóloga Raiza Ruda, para a gente conversar com vocês sobre a influência do Estado, das ações do Estado sobre a nossa saúde mental. Bom, então a gente vai falar aqui que além de tudo que nós estamos passando com uma pandemia, com os nossos medos, as nossas incertezas, a nossa ansiedade sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, sobre o que é isso que está acontecendo, que é tão desconhecido, sobre o que nós precisamos fazer de isolamento e que muitas pessoas não têm essa possibilidade e sobre os nossos medos, sobre a nossa saúde, das pessoas que nós amamos, das pessoas próximas, sobre a possibilidade da nossa própria morte, das pessoas que a gente conhece, sobre toda uma crise financeira e econômica que nós estamos passando, que o próprio Estado, ele influencia na nossa saúde mental. Sim, é lamentável ver aquele e aqueles que deveriam, então, servir como protetores de uma nação, também influenciando para prejudicar na nossa saúde mental. E isso por quê? Porque no momento em que aqueles que deveriam, inclusive pela Constituição do nosso país, manter uma proteção da nossa saúde, da nossa dignidade, dos nossos direitos básicos, é aquele que está, inclusive, indo contra médicos, médicas, infectologistas, epidemiologistas, cientistas, contra a Organização Mundial da Saúde, né? Então, aquelas pessoas, o Estado que deveria, então, nos proteger, ele acaba nos colocando numa posição de vulnerabilidade. Então, é um pouco disso que hoje a Raiza vai conversar conosco, né? É, de fato, uma situação muito complicada, porque, além de tudo que nós estamos passando, a gente precisa lidar com uma confusão, uma confusão de se a gente olha para aquilo que especialistas estão falando, que governadores e prefeitos, muitos, estão seguindo, e o presidente, inclusive, por sua própria vontade, começa a falar de uma medicação ou sai e provoca aglomerações, né? Então, inclusive, isso gera conflitos até dentro da nossa própria casa, né? Muitas pessoas relatam que estão com dificuldade de conviver com esse posicionamento, com seus próprios familiares, com idosos que, então, ao olhar para essas declarações, acabam querendo sair, querendo não ficar em casa, não querendo ficar em casa. Então, isso acaba influenciando na nossa convivência, nas nossas redes sociais, acaba, então, nos prejudicando e nos gerando sentimentos como de desamparo, desproteção e intensificando medos, angústias e ansiedades. Então, hoje eu deixo vocês muito bem acompanhados para conversar com a Raiza e continuem acompanhando aqui, na próxima semana, vamos falar sobre a comunicação não violenta dentro, nesse período que nós estamos vivendo, então, a comunicação não violenta em tempos de isolamento com a Kelly Mello, uma outra colega, também muito preparada para falar sobre isso. Continue nos acompanhando. Qualquer dúvida, então, qualquer sugestão também de temas para a gente conversar, coloca aqui embaixo nos comentários, a gente tenta retornar, mesmo que se não for pelo vídeo, mas ali nas mensagens. Um grande abraço. Tchau. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Raiza, sou psicóloga, mexo em saúde coletiva, e hoje eu estou aqui para o quadro Abraço Digital, criado pela Manuela Dávila, né, nessa série Com Açúcar, Com Afeto. Fui convidada pela Tayara, psicóloga também, que participou do primeiro vídeo falando sobre saúde mental em tempo de Covid-19. E hoje eu vim falar com vocês sobre o impacto das políticas do Estado na nossa saúde mental, certo? E aqui eu não vou falar de políticas públicas, eu não vou falar de intervenção, mas é no sentido do desamparo, de como o desamparo, ele gera angústia, gera ansiedade, e faz com que isso agrave determinadas psicopatologias, ou faça com que favoreça o aparecimento delas, tá? Então, antes de tudo, né, eu queria falar um pouco para vocês por que que essas políticas, essas posturas políticas dos dirigentes de Estado geram um impacto na nossa saúde mental. Então, a gente precisa entender que, para conviver em sociedade, e isso, Freud falou, Hobbes falou, Rousseau falou, eu acho que toda, se você for atrás de ver essa questão da política, filosofia política, a gente sempre vai ver alguma coisa semelhante, né, e Freud traz isso no maior Estado da Civilização, de que a gente abre mão da nossa realização de liberdade total, a gente abre mão dessa total, fica com liberdade parcial, em troca de viver em sociedade, né, em viver em comunidade, de estar ali seguindo aquelas regras para que todo mundo consiga conviver e não volte a ser a barbárie, nem o caos, e ninguém sai matando ninguém. Sabe, assim, as pessoas passam a entender que existe um outro e respeitar a existência desse outro ali, né, na comunidade. E aí, quando isso acontece, a gente tem uma instituição, instituição que passa a regular essas relações por meio das leis e das regras sociais, que é o Estado. E aí o Estado tem várias instituições que trabalham nessa regulação da convivência, certo? Então, o que que acontece? O Estado, ele representa esse balizador das relações. É tipo uma casa com dez crianças e os adultos que estão lá são aqueles que, além de dar todo o suporte e amparo para o desenvolvimento dessas crianças enquanto elas se tornarem adultos, também vão ser os reguladores da relação dessa criança com a realidade, da relação dessas crianças umas com as outras, certo? Então, é como se fosse mais ou menos isso que o Estado faria por nós. Agora, o que a gente deve pensar? A gente é adulto, né? Então, enquanto adultos, a gente também não precisa do mesmo suporte que uma criança precisaria para realizar a leitura da realidade como uma criança precisa. Porém, dentro da nossa caminhada de educação, da nossa caminhada de formação, da nossa caminhada de desenvolvimento humano, a nossa educação, ela não é pautada nesse desenvolvimento da autonomia. E autonomia não quer dizer individualidade, tá? A nossa educação, ela nos leva a uma individualidade exagerada, certo? E essa individualidade exagerada, ela é pautada dentro de um sistema liberal que tem como princípio a individualidade, a competição, cada um por si, sem intervenção nessa luta para chegar num primeiro lugar, num primeiro lugar que não tem, primeiro lugar não pode ir para todo mundo, então a luta é acirrada mesmo. As relações acabam se tornando mais frágeis porque o outro que antes fazia parte de um coletivo, ele passa a ser, de certa forma, um obstáculo para que eu chegue na minha realização, seja lá ela qual for, certo? Então, a gente tem algumas pesquisas, alguns estudos que falam do sistema do liberalismo como um sistema que favorece o aparecimento de agravos, né? Em saúde mental, tipo depressão e ansiedade. Exatamente pela cobrança que gera um isolamento, que gera uma autocobrança muito grande, que gera uma pressão interna muito grande para conseguir tudo sozinho. E nós somos humanos e, enquanto humanos, também somos mamíferos e a gente se constitui na relação com o outro. É a partir da relação com o outro, com o diferente, que eu me reconheço e a gente vai se construindo através desse olhar e dessa relação. Então, a subjetividade é construída no diálogo, tanto no diálogo com os outros, tanto no diálogo com a cultura, com a sociedade. Então, é uma relação muito dialética do indivíduo com a sociedade, né? Então, com o sujeito e o mundo real da maneira como ele se apresenta. Quando a gente tem um Estado que fortalece a ideia da individualidade e das responsabilidades individuais, tirando do caminho, né? E deixando com que as pessoas fiquem cada vez mais desamparadas, isso agrava a ansiedade por conta da instabilidade. Então, vamos lá. A gente está vivendo um momento de crise e, nesse momento de crise, algumas coisas que acontecem, elas não são de responsabilidades individuais. Por quê? Porque a gente não regula os preços do mercado, a gente não... não somos nós que vamos definir a carga horária de trabalho, quem fica em home office, quem vai trabalhar como um funcional de transportes públicos. Então, todas essas decisões não são decisões individuais, certo? E, quando a gente vê as campanhas, a grande maioria das campanhas, elas trazem essa responsabilidade individual. Fiquem em casa, né? E o ficar em casa é importante. Porém, é um ficar em casa, mais uma série de outras medidas que vão dar sustentação a isso ficar em casa. Medidas de cuidado e de amparo para que seja possível ficar em casa. E nem todo mundo vai poder ficar. E aí já começa aí o engoldo, certo? Por quê? Porque existe uma ordem para ficar em casa, mas ficar em casa não é possível porque não existe amparo para que o ficar em casa aconteça. Aí a gente entra no outro ponto. E quando a gente tem essa pressão muito forte, essa responsabilidade recaindo sobre os indivíduos, aumenta-se uma culpa, aumenta-se a angústia, porque aumenta-se também a sobrecarga. individual sobre os resultados que vão se ter na sociedade, tá? Então, é para ficar em casa sim, mas a responsabilidade de o que está acontecendo no mundo todo em relação à crise do COVID não são responsabilidades individuais, certo? É uma responsabilidade que além de ser coletiva, também é uma responsabilidade política, é uma responsabilidade também do Estado. E na hora que isso acontece, há também... O Estado meio que se exime dessa responsabilidade e a gente também esquece de cobrar dele. E nesse não cobrar dele, a gente se sente, pela culpa, impelido a fazer o que o Estado deveria estar fazendo. Então, a gente entra enlouquecido e de forma muito exagerada e ansiosa em diversas campanhas de filantropia, de caridade, que também a gente... Não é que a gente não deva fazer, mas é a forma como isso chega, a maneira como nós estamos nos doando para fazer um papel que não é totalmente nosso, e é importante a gente pensar sobre isso porque a caridade, quando ela é feita através da culpa, ela não é feita pensando que aquele que está precisando de ajuda tem a individualidade dele e a subjetividade dele e isso, às vezes, não é levado em conta, certo? Tanto que uma caridade, quando ela é motivada pela culpa e ela não é recebida pelaquele que deveria receber essa caridade, isso gera incômodo e isso gera raiva porque a gente parte do princípio que de graça tem a injeção na testa, né? Só que quando ela é feita dessa forma assimétrica, ela tanto gera culpa como ela gera dívida, como ela gera subordinação, sabe? Então a caridade que ela é motivada pela culpa, ela gera uma dívida que nunca vai ser paga, né? Essa gratidão, dessa forma, ela gera adoecimento dos dois lados, do que se sente culpado e precisar de qualquer forma acabar com aquilo que gera a culpa e do que recebe a graça e se sente endividado eternamente porque recebeu aquilo, porque a relação, ela não é horizontal, né? Ela é vertical. E isso também tem muito a ver com políticas assistencialistas, tá? Porque quando a política assistencialista, ela não vem sob o discurso do dever do Estado de fazer aquilo, ela vem como um favor, ela gera essa dívida. Se eu estou fazendo um favor, então fiquem agradecidos porque eu não sou obrigada a fazer isso, eu estou fazendo um favor pra vocês, né? E isso também gera muita angústia, tá? E o Estado, ele não tem que fazer favor nenhum, é obrigação dele trabalhar para a manutenção do bem-estar dos indivíduos. E quando ele não trabalha para essa manutenção do bem-estar, a gente corre um sério risco desse laço social, ele ser rompido, como já vem sendo de diversas formas, porque a gente vive esse sistema liberal e esse sistema, ele está se mostrando cada vez mais insustentável até em relação à nossa subjetividade e saúde mental, né? Então, é interessante a gente pensar sobre tudo isso e ver como tudo isso, de certa forma, está conectado e como a política macro, ela é representada também nas nossas micro-relações, que também são políticas, né? E política é exatamente essa motivação para o bem-estar comum, sabe? E é interessante a gente pensar, né? E eu vou pegar o nosso exemplo agora de como a gente está vivendo isso aqui no Brasil e outros países também viveram algo parecido, mas, por exemplo, as pessoas souberam de que precisava do álcool em gel e etc e elas saíram enlouquecidas para comprar álcool em gel, para de tocar comida, papel higiênico e mais milhões de coisas que elas não precisariam naquela hora. E isso fez o quê? Com o mercado ali, o mercado aumenta o preço por conta da demanda. Se a demanda é muito grande, o mercado vai e extrapola, mete a faca ali no valor. E aí, beleza. Só que a gente não está vivendo um momento comum, normal, né? Na vida do mundo. E na hora que isso acontece, a gente se sente extremamente desamparado porque não há uma intervenção para que essa regulação do mercado seja justa. E aí vem as angústias em relação a não ter salário, ao desemprego, a estar sem trabalhar, a estar dentro de casa, a ficar doente. a passar a doença para outra pessoa, a ser responsável pelo adoecimento dos outros, caso saia de casa porque tem que trabalhar. E tudo isso vai gerando angústia e essa angústia por ela vir de vários lugares e não ter nome, ela é adoecida, né? Apesar do que, a gente também não pode esquecer que os sintomas, tipo depressão, ansiedade, pânico, eles também abrem um espaço para aquilo, aquela manifestação mais genuína da existência de cada um, sabe? Às vezes é no adoecimento que a gente consegue expressar toda a nossa liberdade. E isso é muito interessante porque, de certa forma, a gente está completamente oprimido dentro da maneira como a nossa sociedade se organiza e para a gente ter um tiquinho assim de liberdade, a gente acaba adoecendo, né? E pensar sobre isso às vezes explica por que é tão difícil buscar análise. Porque quando a gente busca análise, a gente pensa, meu Deus, eu vou me livrar desse sintoma que é a única coisa que faz com que eu seja livre nesse mundo. Só que a análise vai fazer exatamente com que você perceba que você é todo seu, né? Então, você não precisa de um sintoma para se sentir livre, mas você pode encontrar uma forma genuína, autêntica de existir, né? Sendo todo seu. E essa é uma experiência muito bonita, né? Dentro do processo de análise. E como é que hoje a gente, vivendo toda essa instabilidade dos representantes do Estado, é de que forma isso amplia a nossa ansiedade, né? E aqui no Brasil, a gente é um país extremamente ansioso, nos últimos dados sobre essas questões de ansiedade, o Brasil estava com 87% da população dentro de um espectro ansioso em algum nível ou outro, né? 87% da população está dentro de algum nível de ansiedade. Então, isso é muito alarmante, né? E aí a gente vem de uma sociedade que não tem amparo para as necessidades básicas e aí se eu não tenho as minhas necessidades básicas elas sendo realizadas, como é que eu vou conseguir pensar em outras coisas se nem aquilo que faz com que eu esteja vivo está sendo possível, sabe? Então, pensar sobre as políticas do Estado e como isso impacta na vida das pessoas individualmente é muito importante para a gente saber o que a gente vai cobrar também, né? E a gente entender que a nossa existência ela é política no sentido em que estamos todos vivendo em sociedade e que a política por mais por mais que pareça distante ela afeta diretamente a nossa vida. Então, na hora que a gente está aqui vivendo em casa quem pode trabalhando em home office se depara com a angústia de não saber se amanhã vai cair se vai ser aprovado se não vai ser aprovado se o remédio tal faz bem se o remédio tal não faz bem se vai ter leito para todo mundo se não vai ter leito para todo mundo se vive quarentena se não vive quarentena e etc a gente se sente muito perdido e a leitura que a gente faz da realidade ela começa a ficar distorcida porque a gente as informações que a gente recebe que vão nos auxiliar a construir uma ideia do que está acontecendo elas são muito distorcidas, né? É igual quando a gente é criança e a gente tem os pais e os pais eles dizem sim para uma coisa e dizem não para a mesma coisa e você e isso é frequente e eles não entram em sintonia sobre as regras e às vezes a mãe está triste e a criança chega e diz ah, mamãe, você está triste porque a mãe não eu não estou triste e a criança está vendo ali que a mãe está triste então tudo isso faz com que essa criança comece a construir a realidade de uma forma muito distorcida por quê? porque as coisas que ela percebe e as coisas que ela tem para construir a ideia de realidade são completamente desencontradas e não é porque a gente é adulto que a gente está livre dessa distorção a partir das mensagens que a gente recebe é só pensar por exemplo lá na caverna do Platão o pessoal estava dentro da caverna vendo as sombras achava que era monstro por quê? porque aquelas eram as mensagens que eles tinham para construir uma ideia de realidade então a gente aqui está recebendo mensagens de todos os lados que são desencontradas e que fazem com que a forma como a gente possa imaginar o grande painel por serem informações que se batem que se contradizem e que uma hora é uma coisa outra hora é outra coisa vindas às vezes pela mesma pessoa informações completamente antagônicas isso faz com que a gente tenha certa dificuldade também de fazer uma leitura da realidade e isso afeta a nossa confiança cognitiva de será que realmente é isso que eu estou pensando será que eu estou pensando será que o que eu estou imaginando é certo ou não e ver a ansiedade que tem de você ter que construir uma ideia do que está acontecendo e você não sabe o que está acontecendo sabe você não consegue nem entender o que raios estão acontecendo se amanhã vai ser diferente se amanhã vai ser igual o que vai acontecer amanhã então a gente perdeu completamente o controle da nossa vida e isso faz diferença se a gente vem de um contínuo e do nada esse contínuo ele foi barrado e a gente não sabe o que vai vir depois então a gente está meio que vivendo um dia após o outro sem saber como esse outro dia vai ser outra coisa que também eu acho interessante pensar nessas políticas de Estado como elas afetam o nosso bem-estar à medida que a gente vai observando as práticas e pensando como elas vão poder nos ajudar ou não pensar nas políticas sociais também de que forma essas políticas elas vão dar sustentação para que a vida continue e é importante a gente entender qual é o papel do Estado mesmo quando o Estado é um Estado mínimo certo? porque se ele é um Estado mínimo ele tem um mínimo de intervenção e todo Estado sendo o mínimo sendo um Estado de política de bem-estar social ele está ali para intervir exatamente nas relações humanas ele está ali para intervir para que aquela sociedade ela não se desfaça e não caminhe para a barbárie porque se eu abrir mão da minha liberdade para estar nessa sociedade e quem ficou responsável para fazer essa regulação de que a sociedade vai continuar funcionando não faz porque que eu vou continuar abrindo mão da minha liberdade sabe? então são são coisas a se pensar né? eu não trouxe nada como é que eu vou dizer fechado ou uma resposta ou uma explicação na verdade são reflexões né? sobre como tudo que está acontecendo e como a gente tem necessidade de um Estado mais efetivo para a manutenção das subjetividades né? saudável sabe? manter manter-se saudável também não é só uma questão individual tem a ver com o contexto que a gente vive tem a ver com a forma como os dirigentes de Estado se comunicam a maneira como eles dão amparo ou desamparo alimentam ou não a nossa angústia de estar vivo porque a gente não tem segurança do que vai acontecer né? começar a pensar sobre isso faz com que a gente também pense nas nossas posturas nos nossos comportamentos naquilo que a gente pode exigir ou não e entender que existir é político né? estar em convívio com as outras pessoas é político e faz muito sentido a gente começar a refletir sobre isso agora tá? faz muito sentido a gente começar a questionar se esse modelo aí esse modelo liberal que incide na construção das subjetividades subjetividades estas que estão extremamente individualizadas que afastam do contato social né? que a gente tende a um isolamento por conta da competição porque o outro acaba sendo um grande inimigo já que ele é um obstáculo para a minha realização né? a educação que por mais que a educação ela seja voltada para o futuro para a transformação e etc a gente sabe que o papel da educação é transmitir a cultura que foi construída até aqui e a partir disso da apropriação dessa cultura é que as crianças que passaram por todo esse percurso podem ser capazes de transformar isso em algo diferente né? quando elas estão aptas a serem consideradas agentes de transformação social e isso é muito complicado porque apesar de elas da educação ser um transmissor da cultura ele não é ao mesmo tempo um formulador de autonomia por quê? porque a educação também está embutida dentro dessa perspectiva liberal e o que a gente tem? competição individualismo dificuldade de trabalhar em grupo dificuldade de construir políticas democráticas dentro de uma escola as relações são muito assimétricas muita meritocracia né? a gente vê isso acontecendo na maioria das escolas brasileiras e que sabe todo mundo eu não sei porque só conheço as escolas brasileiras sei algumas então tudo isso é importante a gente pensar como a maneira que a gente vem caminhando até aqui facilita determinados tipos de adoecimento né? determinados tipos de sofrimento psíquico por conta das imposições culturais das imposições políticas das imposições sociais sabe? e é interessante porque uma das coisas que o Freud considerava é que esse tipo de moralidade esse tipo de imposição social que não tinha muito sentido que era só por uma questão de controle e poder era o que levava as mulheres por exemplo a adoecer né? porque elas não tinham lugar de voz lugar de fala elas não tinham poder sobre os próprios corpos sobre a própria vida e aí olha que interessante que na época do Freud quando ele entrou na psicanálise as mulheres eram o que? eram as histéricas e as histéricas elas elas traziam sintoma no próprio corpo né? um corpo este que era dominado pelo poder do patriarcado ainda é né? mas enfim isso aí já é um debate pra outro vídeo outra outra hora e por último eu queria né? trazer essa essa ideia de que assim uma das coisas que o liberalismo ele provoca é que o sujeito ele é solitário ele é desamparado e ele acaba se tornando desconectado das relações né? e isso gera uma autocobrança muito forte pra que ele se autorrealize só né? ele tem que se realizar sozinho e a agressividade que é essa potência de realização né? eu não tô falando da agressividade em forma de violência mas é essa agressividade transformada em ações positivas pra vida né? pra fazer com que a vida se movimente ela passa a ser desinvestida no no mundo e passa a ser investida no próprio sujeito e através desse auto investimento vem uma agressividade muito forte pra consigo mesmo né? uma autocobrança um super ego extremamente carrasco sádico né? que fica cobrando que exige demais esses pensamentos de não ser capaz de não ser suficiente né? e é interessante a gente pensar sobre isso e de como as campanhas e de como esse momento ele acaba fortalecendo isso também né? de diversas formas então eu acho gente que por hora é isso né? não tem não existe nada como é que eu posso dizer amarrado sobre isso né? são apenas reflexões que eu pensei em trazer aqui pra vocês pra gente começar a entender o que a gente deve cobrar daqueles que são responsáveis pela vida em sociedade e saber que parte é nossa responsabilidade e parte não né? então é isso muito obrigada agradeço demais a Tayara pelo convite e a Manuela Dávila pelo espaço de trazer um pouco dessas reflexões pra cá então muito obrigada eu sou a Raiz quem quiser me encontrar minhas redes sociais é Raiz Arruda né? aqui no Instagram um beijo grande e vamos passar por isso fiquem em casa lavem as mãos usem a álcool que envolve e vamos lá